Ah, velho, fiquei escondido, o pateta não funcionou, velho. Ué? Não, é porque eu acho que eu saí muito cedo. Ah, tá. Eu recomendo deixar só o pateta pra você testar o timing dele. Não, não, tá tranquilo. É porque eu consegui ouvir a soundkill, mas como o Donald estava, eu não consegui ouvir. O Donald é o mesmo caso dos outros, você tem que deixar ele. Sim, 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 tá fazendo isso. Na moral, que raiva daquele pato hidratado. Ai, eu vou fazer muito barulho, senão vai poder ouvir o pateta. Ah, eu quero sair. E aí Ah, eu quero sair. secundário só pra fazer um upload de um vídeo que eu fiz no dia que eu fui no rolê com meus amigos Fala que eu tô com vergonha do... do merda O Merda do merda 3 4 R$ 5 6 7 Tchau, tchau. Ah não, esse cara não, velho. Esse cara não, não. Falou, gente. O timing foi bom, hein. Ué, mano. O que eu fiz? O timing foi bom. Foi bom, tô indo. O que foi pro? O timing foi você. Esse cara não, esse cara não. O que eu fiz, mano? Achei que a gente era amigo. Você tá muito perto. O timing foi de hard mode, cara. É, mano. Quero tocar, cara. Mano, o cara tá nao. Só falta alguns segundos ali, né? Alguns segundos? Só de 19. Só de 19. Só de 19. Quer uma dica? É só ficar vivo, mano. Quer uma dica? Não joga. Minha sanidade já morreu, cara. É uma dica? Não morra. Eu consegui pegar o mesmo tempo do 3x27 em uma semana. Cara, cara. Cara, é muito lindo. 30 horas de jogo. Cara. Tem mais de forma, mas como é que é isso? 3x23 é mais difícil ou mais fácil que você ir, velho? Muito mais fácil que isso aqui, velho. Você falou que demorou uma semana para pegar o mesmo tempo. Esse aqui eu grandei mais. Tipo, eu joguei mais... Numa semana eu joguei a mesma quantidade de erros que eu joguei o 3x27 mais ou menos. Até o mesmo tempo ainda, né? Mesmo assim. Ah, tá, pô. É que nesse aqui é, tipo assim, tu tá fazendo coisa o tempo todo. No 3x27 tem olhos que tu quase nem faz nada. É verdade. Eu só saí de uma coisa. Miranha. Boa. Miranha, depois... Drain. Deathly. Eu instalei o evento canônico. Eu volto a primeira coisa que eu ouço. Mano, pior que essa skin é bonitona, velho. Mano, cara, esse jogo em si é lindo. Eu queria que esse aqui estivesse vindo do Vanilla mesmo, tá ligado? Sem ser mod de versão de PC. Ah, eu tenho uns mods assim que eu consigo mudar a teia que ela fica... Brilhosos, caralho. Ah, bem difícil. Aqui, brigas. Cara, o mod que eu queria muito jogar é o do... Colocar a roupa do Universo Ultimate. Pô. Me senti ofendido vendo essa morte aí, cara. Pera aí, mano. Pera aí. Primeiro do dia. Pera aí. Não, uma dica é... Coloca o do Trash Class. Vai. Vai por mim. Mas esse aqui é muito absurdo, velho. Pera aí. Calma. O que que tá aqui? Fatos. Fatos. É porque eu tô português de Portugal, mano. Eu não sei por quê. Fatos. Todo o meu que é inglês, que tem uma... Assim, foda-se, tipo Roblox, mano. Roblox é inglês. Volta pra português pra você ver o que acontece. Não, é que tipo... Esse jogo, ele tem... Português de verdadeiro. Só que eu não sei por que... Caramba. Deixa eu ver. Só que eu tenho que achar. Só vou atualizar a linguagem. Você pegou... Vou até mostrar essa merda. Vou até mostrar essa merda. Você comprou pelo Steam mesmo quando... Não, eu comprei. Ah, eu comprei aqui, ó. Ah, tá. Vê. Eles estão com... Não, não, não. O tipo de maçã. Ah, tá, tá, tá bom. Fui, sei, sei. Eu tenho que entrar. Sete? O outro... Eu acho que eu vou fazer mais barato isso aqui. Pô, tá barato. Quando você compara o preço real do jogo... Ah, eu não consigo ver. Mas, ó... Pegamos o que eu tenho para aqui. Pô, ele parece meio bom, mano. Se eu tivesse um... Eu ser bom, cara. GG. GG. Oh, my God. That was so easy. Yeah. Yeah. Second try. Confio. A reação do cara. Imagina, ela tem a reação. Fala pro responde, tá? Passou, o quê? Ah, aqui. 6 barra 20 do... Final de aniversário. Ah. Boa. 6 barra 20? 6 barra 5? Ah, achei o código que eu queria... Tá, tá na gravação. Tem um código no final... Eu sei onde é que bota esse código. 5 barra 20?